Fala pessoal, beleza? Hoje vou mostrar para vocês uma dica super rápida sobre como habilitar o time-ed shooting no FIFA 19 que veio por padrão desabilitado. Então o que você tem que fazer para habilitar o time-ed shooting? No último vídeo de FIFA eu expliquei como que você faz o time-ed que botões você aperta, qual é a situação, como que você deve fazer. O link está na descrição desse vídeo. Aproveita para dar um like para me ajudar no canal a crescer, que o teu like é muito importante para mim. E aproveita também e se inscreva no canal que não custa nada e você vai receber as notificações dos próximos vídeos para não perder nenhum conteúdo. Primeiramente você vai em Customize Controls, você verifica se está habilitado o time-ed shooting e o FIFA Trainer. Essas opções são importantíssimas. Depois, na hora do jogo, você vai em Trainer, que é as opções de treinador, e você deixa esse modo Movimento e Mechanics e o Shoot Elevation Off e o Time-ed Fishing Bar Indication. Esse é o principal para você deixar funcionando a sua barrinha do time-ed shooting. Quando eu entrei no FIFA, eu percebi que não estava habilitado. Então eu acredito que muita gente possa ter esse problema também. E habilitando isso, você já vai poder usar. É só você usar esse tutorialzinho, apertar o botão do chute a primeira vez com a força que você vai chutar. E quando a barrinha chegar no meio, você apertar novamente o botão de chute, que você vai carregar ela perfeitinha com a barrinha verde. Vai ser boa, é de certeza. Beleza? Esse foi o vídeo. Para quem estava com dificuldade de descobrir como habilitar esse time-ed shooting, já que ele vem desabilitado por padrão. E quando eu entrei também tive essa dificuldade. Então eu estou passando para vocês. Beleza? Gostou? Dá o like no vídeo. Ajuda o meu canal a crescer. Se inscreva no canal. E bora jogar FIFA! E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.